Para vocês que acompanham o canal Aves Biamacatinga, eu estou aqui na descida da Serra do Araripe, aqui é um distrito, um distrito do município chamado Caririmirim. Lá é a cidade, olha pessoal, vocês estão vendo a cidade, os prédios? Aquela chuva está caindo dentro da cidade, que vegetação, que paisagem interessante. Só um detalhe, aqui mesmo tem em Ouro Sul do Chão, nessa localidade, ali embaixo, naquela vegetação baixa, se a gente descer, essa altitude não vai dar mais do que duzentos e noventa metros, duzentos metros, ali tem a mandaçaia da caatinga, naquela parte de baixo onde eu estou apontando, dentro da chuva está muito bonito, olha só, coisa interessante. Então, eu já falei isso para vocês, não é a questão do bioma, aqui é o mesmo bioma, aqui é o bioma caatinga, só que aqui nós estamos em uma área de transição, isso aqui é uma área de transição, aqui nós temos plantas lá de baixo, temos plantas na parte mais alta ali um pouco, não tantas. Então, se você trouxer a Ouro Sul do Chão lá para baixo, levar, na verdade, ela morre. Se você trouxer a mandaçaia que está ali embaixo, daquela vegetação que a gente está olhando ali embaixo, não é tão longe, só vocês verem pela imagem, vocês observam, lá na parte lá, tem aquela parte lá, por exemplo, tem aquelas casas. Ali é uma vila. Se você levar Ouro Sul do Chão para lá, você mata. Se você trouxer a mandaçaia da caatinga, que está lá embaixo, você é aqui para cá, para onde eu estou, ela morre. Ela não vai conseguir buscar os seus recursos alimentares, né? Poli, que está ali embaixo. Ela não consegue, não sei qual o motivo, isso já foi feito, já foi um teste realizado por pessoas aqui, disse eu sei, fizeram, não deu certo. Então chama atenção, quem está criando abelha, eu estou vindo lá da minha criação de abelha, lá na Serra do Arari. Acabei de sair de lá, aqui na serra. Saí de lá, deixei as abelhas lá, mas eu crio no seu ecossistema. Estou criando Ouro Sul do Chão, onde ela existe. Se eu trouxer para cá, eu mato abelha. Se eu levar de lá, mas na determinado momento eu queira, preciso de criar a mandaçaia aqui em cima. Se eu levar para lá, eu mato a mandaçaia, porque ela não vive lá, beleza? As duas, inclusive, são chamadas de mandaçaia.